Vou te contar meu camba Misangas, meus cabelos, contornos tão belos Vão remexendo as ancas com a forma de andar Ai, 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 comigo é diferente Trabo com noite e dia esperando o progresso Bazar um com meu ruca, Santo Antônio Que será do meu processo, mas também Será que vale a pena? Chorar, pega, chorar, tenho aquilo que mereço A Nanzambi foi feliz ao fazer a mulher do meu país Deu e tudo que o homem quer de uma mulher Tão bela como ela não tem igual Não tem não, não tem não Processos da banda Não tem não, não tem não Ai, 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 me larga o meu vestido A dama na avenida me chamou de atrevido Não me diga Ai, 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 olha a canção do povo Povo da terra Que dança sem saber porquê Hum, 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 hum Olha o candenga novo Com o pé na terra Pra chutar bola de trapo Esquemas garantidos Esquemas garantidos O rumbo sempre entra A tia candongueira me faz faturar Pois é Dois lucas no processo Candengues vendendo Garinas me envolvendo com seu balançar Tão bela como ela não tem igual Não tem não Não tem não Hum, hum Se ela é só ela Não tem não Não tem não Esquemas garantidos O rumbo sempre a entrar A tia candongueira me faz faturar Meus lucas no processo E candengues vendendo Garinas me envolvendo com seu balançar Tão bela como ela não tem igual Não tem não Não tem não Hum, processos da banda Não tem não Não tem não Africa Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL